Viva! 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 E agora você vai 가� Deixa acontecer A cura ao verde Aí você vai E agora você vai Deixa acontecer E agora você vai A cura ao verde Não vai ver E agora você vai E deixa acontecer Eu quero naturalmente, bora beber, bora beber, bora beber, você vou, ah, deixa aqui o amor, deixa aqui o amor, deixa aqui o amor, deixa aqui o amor.